Olá, YouTubetes! No vídeo de hoje vocês verão um pouquinho da Cavalgada dos Cavaleiros de São Jorge. Sim, as Cavalgadas estão voltando, como a gente falou aí pra vocês. Hoje foi a primeira. Infelizmente, nós não participamos da Cavalgada, mas a gente foi lá depois pro almoço, né? E filmamos um pouquinho da Cavalgada pra vocês, tá? E a escolha da Rainha, quem será que ganhou? Então, quer conferir? Quer ver quem ganhou, né? Quer ver um pouquinho dessa festa? Vem com a gente! 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 E bonito Que em oitenta e três casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Eu sou a minha perfeza Contou a perfeza E eu disse também Eu sou a minha perfeza No jogo de futebol Ninguém pode demargar Eu bato um escanteio Golo pra cabecinha E a galera grita gol Vem voadeira de balançar Vai estar no site Gervar Jones Bros É isso mesmo? Broque Broque É isso aí Então o pessoal que quiser ver o vídeo aí depois Atenção candidatas Giovana E Maria Eduarda Alô Candidata A Rainha da Romaria Giovana E também A Eduarda Então vamos lá pessoal Uma ótima tarde a todos Em nome da Sociedade dos Cavaleiros de São Jorge Após tanto tempo Retornando aí com a escolha da Rainha da Romaria Toda a comissão organizadora Esse trabalho começou em 2019 A apresentação delas na primeira edição do Jean-Card de Solveiros Em 2020 Último passeio antes da pandemia E agora retomando as atividades O cumprimento da palavra do presidente De toda a comissão E retornar com a Rainha A princesa E as representantes da Romaria Do público feminino das Romarias Então vamos lá Começando Candidata número 1 Gabriela Gervasoni Ela que tem 1,65m 69kg E tá aí A candidata número 1 Cumprimentando o público Passando na passarela Peço que o pessoal abra Pra que ela possa ir até o final Por favor Cumprimentou os jurados Essa é a primeira apresentação Senhor Deus Uma salva de palmas Agora na sequência A candidata número 2 Giovana Aparecida da Cruz A Giovana tem 21 anos 1,68m 54kg E também quer ser a Rainha da Romaria Ela vai agora cumprimentar os jurados Primeira participação Daqui a pouco Daqui a pouco é a segunda Terceira candidata Heloísa Gonçalves Fernandes A Heloísa tem 19 anos 1,63m 62kg E também quer ser a Rainha da Romaria Cumprimentando o público Agora perante os jurados Dizemos a salvação Palmas para a Heloísa Vamos lá Candidata número 4 Com 18 anos Maria Eduarda Ribeiro Ela que tem 1,65m Está aí na passarela Está aí na passarela Cumprimentando o público O jurado Também sonhando em ser a Rainha da Romaria Vamos lá Candidata agora de número 5 Patrícia Peixoto Carvalho Patrícia tem 30 anos 1,60m 65kg Também cumpriu todas as etapas E chega para a Argentina Uma salva de palmas Candidata de número 6 Sara Maria Dias Vieira A candidata tem 22 anos 1,70m 56kg E também desfila Cumprimentando o público Os jurados Sonhando em ser a Rainha da Romaria Uma salva de palmas E agora a candidata de número 7 Maria Daniele Palmeira A Dani A Dani A Dani tem 1,47m 47kg E também está aí desfilando Perante o público Simpática Sonhando em ser a Rainha da Romaria Simbolizando aí as Romeiras de São Roque Ela é legal pra caramba Agradecendo aí os jurados que estão Toninho Cabelereiro Giovana Donfer Fabi Silveira O Álvaro e o Vidal Estão aí anotando todas as notas Vamos para mais uma entrada Para quem tiver dúvida Uma nota Vamos refazer o desfile delas Então rapidão Gabriela Gervasone De nova Número 1 Ae 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 21 anos Ae Ae Ela está desfilando novamente na segunda oportunidade Cumprimentando o público Os jurados que aqui estão Analisando as notas E a participação e o carisma Uma salva de palmas Candidata número 6 Sara Maria Dias Vila Sara tem 22 anos 1,70, 56 quilos Na sua segunda apresentação Perante o público Corpo de jurados Todos prestaram atenção Uma salva de palmas Grita pra ela Fechando a segunda leva de apresentações Maria Daniele Palmeira A Dani 1,47, 47 quilos Na sua segunda apresentação Mandando carisma, simpatia Pra conseguir aí a alocação E os pontos dos jurados Uma salva de palmas pra Dani Com isso agora Peço pra que todas venham à frente Vireadas as candidatas, por favor Enfileiradas e paradas Olhando pro público Pro jurados Pra gente aplaudir em conjunto Essas mulheres guerreiras aí Que estão simbolizando Hoje a Romera E a Romaria Dos trabalhadores de São Jorge Uma salva de palmas pra elas Agradecendo novamente os jurados Pelo belo trabalho Toninho Cabrereiro Giovanna Donfer Fabi Silveira Álvaro e Vidal Agora eu vou pedir pra se retirar Eu vou fazer a somatória dos votos E daqui a pouco Quem será a grande vencedora Aguarde que vocês vão saber Uma salva de palmas pra elas Aêêêê Agora vai Ai, na frente Estou na dorada Bora lá Aêêêêêê PEDOU PEDI Todas as participantes virem aqui à frente, que daram ao lado aqui do som. Também pedi para os jurados que colaboraram nessa difícil decisão. Resultado final muito apertado, diferença mínima de votos aí. E as faixas serão entregues aí pela Fabi Silveira, Giovanna Donfer e também a Toquinha, a Aline e o Napoleão ali representando a Sociedade do Escabar Edição de hoje. Enquanto o pessoal se alinha aqui, gostaria de pedir a atenção de todos para a gente ouvir a palavra dessa dupla que vem guiando a Romaria, que o Napoleão e o Tuquinha desse aqui à frente para dar uma saudação especial para os Romeiros nesse dia de retomada após Covid, após tanta coisa. A Romaria aí mais viva do que nunca, graças ao trabalho de vocês, encabeçaram a comissão maravilhosa que vem retomando todo o amor e respeito que os Romeiros têm. Primeiro vamos ouvir as palavras do nosso amigo Napoleão. Boa tarde para todos. A gente só tem que agradecer o sucesso de tudo que está acontecendo aí graças à presença de cada um de vocês em nossos eventos. Espero que vocês tenham gostado desse passeio tirando da retina. A gente, em cada passeio, vai uma nova alternativa para a gente se reunir, dar o melhor do que a gente pode servir para vocês. Enfim, agradecer mesmo de coração a cada um. Agradecer ao Digão, que foi um suporte na nossa alavanca aí e deixar o resto aí para o nosso presidente. Boa noite, pessoal. Calma aí, é boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a cada um de vocês e apoiar a gente nessa mudança de trajeto. E aí, o resultado está aí. Parabéns a cada um de vocês. Agradecer ao pessoal do apoio aí que está trabalhando muito. Não só aqui no dia de hoje, nos dias anteriores, as casas dando suporte. Chico com Fátima preparando o pernil. Pessoal lá do Pitoco, do Vinagrete. E aí? Eu sempre falo para o Napoleão. O trabalho é de formiguinha. E obrigado a todos aí do som. Ah, enfim, galera. Eu vou deixar vocês curtir mais a festa aí. E vamos escolher a nossa rainha, né? Que dois anos com pandemia, sem arrumaria, agora estamos voltando. Esse passeio é o... Como que a gente pode falar? Já é o esquenta. É o renascimento de uma nova era. Vamos ter fases difíceis, mas vamos suportar aí. Só mais uma coisinha apresentar para vocês ali, ó. Levanta aí nosso amigo Edu. Nosso amigo Edu, da comitiva Vida Tropeira. Um grande parceiro. Esse é o caboclo responsável pelo sucesso da noite da parmigiana lá. Ele, o pessoal dele, vem de Biúna. Não mede esforço nenhum para estar ajudando a gente na arrumaria. E obrigado de coração, Edu. Edu, que você abraçou a gente desde a época do Chico. Aí, ele, toda a estrutura. Aí, é ele que traz para a gente esse aí. E ele que vai estar lá embaixo no Ronda, lá com toda a estrutura dele lá para atender a gente. Obrigado, Edu. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com a entrega da Miss Simpatia pela jurada Fabi Silveira. Fabi, por favor, ali no centro. Vamos lá, então, Fabi. Mostra a faixa para o pessoal. E, Fabi, a faixa da que a Miss Simpatia vai receber da Romaria 2022. Então, vamos lá. Com 228 pontos, a Miss Simpatia da Romaria 2022 é a candidata número 6, Sara Maria. Ela vai receber, então, agora a faixa das mãos da Fabi. Sendo empossada, então, a partir de agora, a Miss Simpatia da Romaria 2022. Todos os eventos oficiais. Lembrando que vai montar na Romaria, hein? Tem que ir toda no estilo, a caráter. Vai no sábado e volta no domingo, dia 30, 1 de maio, a Romaria 2022. Você aguarda aqui no cantinho, para depois enfileirar para fazer a foto oficial. Então, uma salva de palmas para a Sara, a Miss Simpatia! E agora, vamos chamar a Giovana Domfer para aqui na frente. Mostra para o público a faixa que a princesa vai receber. Faixa muito bonita e confeccionada pela Romaria, valorizando a retomada do concurso da rainha. Quase seis anos sem concurso. A gestão do Turquinha, Napoleão, ali, de todos que aqui estão, retomando as tradições da Romaria do Cavalho de São Jorge. Então, para receber nas mãos da Giovana, como a princesa da Romaria 2022. Vamos lá! Vamos receber... Patrícia Peixuto! Uma salva de palmas a Patrícia, então, a princesa da Romaria 2022. Recebendo a faixa, a partir de agora também, participando dos eventos oficiais até o ano que vem, né? Tuquinha, passa essa aula daqui. Ela representa a Romaria até a próxima edição, ao lado ali da Miss Simpatia. Estava falando que elas vão representar durante um ano até a próxima Romaria, todos os eventos. É isso, pessoal. E no sábado, agora, dia 23, vocês já estão todos convidados para a Missa de São Jorge, às 19h, na Capela Nossa Senhora de Aparecida, no bairro do Assu 2. As meninas também já vão participar desse primeiro evento oficial, que é a Missa dos Cavaleiros de São Jorge. Tá certo! Esse foi nosso presente. Tuquinha, Tuquinha, agora eu peço que você vá à frente. Música Aline, Napoleão. Vamos lá, Napoleão! Vem, também, vai, sim! Agradecer aos jurados que tiveram um brilhante papel hoje. E agora, quem será a grande rainha da Romaria de 2022? Mostra para o pessoal a fagéria. Essa é a faixa que a rainha vai usar nos eventos oficiais da Romaria, durante um ano representando a sociedade dos Cavaleiros de São Jorge. Então, vamos lá! A grande ganhadora! Aquela que vai levar e ostentar o posto de rainha da Romaria. Simbolizando as romeiras, as mulheres de São Jorge e região, as devotas de São Jorge. Com ação do som de dia, o mistério! A candidata, a vencedora, a rainha da Romaria é... Maria do ar, a rainha da Romaria, com 239 pontos! E é a rainha da Romaria 2022! Uma salva de bolsa, rainha! Música Parabéns e prontemos aí a Maria Eduarda de Rainha, a Patrícia de Princesa e a Sara com a Missa Empatia. Vamos lá, foto oficial agora da primeira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, como vocês viram o evento foi bem legal, tinha bastante gente né, infelizmente a Gabi não ganhou, mas vocês viram que a Gabi era número 1 né, porque ela é a única, é a primeira, é a maravilhosa do nosso canal. Também não ia poder ir gente, quem ganha de rainha tem que ir nos eventos, tem que ir na Missa, depois tem que ir na Romaria, tem que ir no dia seguinte, eu só vou poder ir no dia da Romaria né. Eu quero agradecer o Júnior, beijo do que me prestou, a mula lá no outro evento no ano retrasado né, que a gente foi e que se Deus quiser e ele vamos na próxima Romaria aí que eu vou filmar pra vocês também. E parabéns né, parabéns né. Parabéns né, parabéns né, parabéns né, parabéns né, parabéns né, a todos as meninas que participaram, as que ganharam. E eu quero agradecer o presente que eu ganhei da Dani, ai que lindo gente. Beijo Dani. Beijo Dani. A Dani é outra guerreira que tá sempre nos concursos com a gente né, e como eu falei, ela, a Gabi, as que perderam também, elas já são aí vencedoras né. Só de estarem lá participando Exatamente E espero aí que vocês tenham gostado Se gostaram, clique em gostei Se inscrevam no nosso canal Deixem os seus comentários E não percam os nossos próximos vídeos Um grande beijo